Nós vamos trazer informações, lembra daquele caso, da mulher que estendeu o braço, estendeu a mão, colocou o rapaz para trabalhar dentro de casa e ele acabou matando ela. E aí falaram que ela é uma idosa, 62 anos, que de idosa não tem nada, é só idade, porque no Brasil, acima de 60 é idoso, mas ela é uma mulher jovem, que vivia a vida, que gostava da vida, ficou viúva há quatro anos e esse criminoso aqui ainda dá risada. O que esse homem, o que esse crápula diz, deixa a gente absolutamente indignado. Se você não acompanhou ainda, vai acompanhar. Coloca ele saindo e respondendo as perguntas da nossa repórter. Matei, gente. Por quê? Você agiu por vingança? Ah, um pouco também, mas diversão também. Você estava com raiva dela? Estava. Por quê? Porque sim, muitas coisas, gente. Como assim diversão? Muitas coisas. Você vai descobrir aí, na minha vida, na minha vida é uma série. Por quê? Por exemplo? Você vai descobrir. Você está arrependido? Não, nem um pouquinho. Por que você não está arrependido? Eu vou matar e vou arrepender pra quê? Então, eu não sei se você vai matar, então. Que bandido é esse? Você vai matar e vai arrepender. Você matou pra usar o dinheiro dela? Também, gente. Você fez compras? Fiz compras. Você pensou que você pudesse ser preso? Pensei. E agora com essa situação, você acha que valeu a pena? Valeu. O que você sente por ela? Nada. Não parece que esse rapaz tem um problema, sério? Não é possível. Não existe nada que possa ter, que ele possa ganhar, que ele possa levar. Não parece que ele tem algum problema, esse rapaz? É uma coisa impressionante. A gente tem novas informações sobre o caso. Nilza, ela foi encontrada enterrada no quintal da própria casa e, segundo as informações e a própria polícia, por esse jovem, 18 anos, 19 anos. As imagens mostram ele limpando o local do crime depois de matar Nilza. Enterrou a mulher e fugiu pra outra cidade. A polícia conseguiu encontrá-lo aí, as imagens. A polícia conseguiu encontrá-lo depois que ele deixou o nome pra receber uma encomenda que foi pro vizinho. Aí a encomenda chegou e aí a polícia falou, ah, esse aqui, quem é esse aqui? Aí ele falou, não, olha, ele ia pra casa dela, ela cuidava dele, cuidava dele, mas ele, os traços ali, eles tiveram algum tipo de discussão, de briga e a gente vai ver na reportagem, balança. Nas redes sociais, Leonardo Silva, de 18 anos, demonstrava levar uma vida feliz e animada. As páginas eram atualizadas com frequência. Mesmo depois do crime, o jovem manteve a rotina de publicações. Neste vídeo, aparece dançando, despreocupado. Na sacada de um apartamento, logo depois de enterrar o corpo de Nilza, Leonardo teria alugado o imóvel com dinheiro retirado da conta da vítima e usou o lugar pra se exibir. Na primeira e única entrevista que deu até agora, Leonardo debochou do crime. Matei, gente. Por quê? Você agiu por vingança? Ah, um pouco também, mas diversão também. Você tava com raiva dela? Tava. Por quê? Porque sim, muitas coisas, gente. Como assim diversão? Muitas coisas. Você vai descobrir aí, na minha vida, na minha vida é uma série. Por quê? Por exemplo? Você vai descobrir. Você tá arrependido? Não, nem um pouquinho. Por que você não tá arrependido? Eu vou matar e vou arrepender pra quê? Então, não adiantava eu matar, então? Que bandida é esse? Vai matar e vai arrepender. Você matou pra usar o dinheiro dela? Também, gente. Você fez compras? Fiz compras. Você pensou que você pudesse ser preso? Pensei. E agora com essa situação, você acha que valeu a pena? Valeu. O que você sente por ela? Nada. Esse psicólogo analisou a entrevista e falou sobre o comportamento de Leonardo. Tudo indica que é um comportamento psicopata, uma pessoa que brinca com a vida, uma pessoa que ajudou ele e que ele simplesmente, a hora que achou que ela não era mais útil, que ela não tava mais respondendo ao que ele queria, ele foi lá e eliminou. Não sente culpa. No depoimento que deu à polícia, Leonardo confessou o crime. Mostrou o fio que usou pra matar a mulher e as ferramentas que serviram pra abrir a cova. O corpo de Nilza Maria Aparecida da Costa Pingoude, de 62 anos, foi encontrado enterrado no jardim da casa dela. O assassino e a vítima já se conheciam há alguns anos. Há três meses, Nilza teria convidado Leonardo pra trabalhar na casa dela. Os dois se desentenderam e a mulher pediu pra que o jovem deixasse a residência. Isso acabou não durando muito porque a vítima não teria gostado dos serviços dele. Isso acabou causando algum ódio, alguma raiva dele. Quando ele começou a planejar a morte da vítima. Segundo a polícia, Leonardo decidiu se vingar. Ficou no quarto, nos fundos e esperou o momento certo pra agir. Essa imagem foi gravada dois dias depois do corpo ser enterrado no jardim. Leonardo aparece ensabuando e varrendo a garagem da casa. Ele já estava morando no apartamento alugado. Voltou só pra limpar o imóvel. O delegado disse que Leonardo ainda pegou o cartão de Nilza e, além de alugar o apartamento, comprou várias coisas. Inclusive uma moto que usou pra fugir da cidade. Nas redes sociais, Leonardo se identifica com dois gêneros, feminino e masculino. Em um perfil, o jovem se apresenta como Mirella Ferrazzi, uma mulher solteira de Jundiaí que mora em Barretos. Em outro perfil, o acusado é Léo Ferrazzi e parece se identificar com o gênero masculino. O delegado informou que, apesar de ter encontrado contradições no depoimento de Leonardo, no momento não pretende ouvi-lo novamente. Ele vai pedir uma perícia na residência onde o crime aconteceu. Pra se verificar se isso efetivamente ocorreu da maneira como o investigado disse, ou de outra maneira, e até mesmo se ele teve auxílio de uma terceira pessoa. Tão surreal a atitude, né? Que é difícil acreditar, mas é o perfil de um psicopata.